Você vai gostar. Bom, e o Santos, vamos comentar alguma coisa? Vamos seguir, a gente fala. Vamos seguir e depois você fala, tá bom? Porque o que interessa é a gente falar da casa de papel agora, no intervalo. E o Santos entra em campo logo mais pra pegar o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. E a situação que já era difícil depois da derrota por 1x0 no jogo de ida, ganhou contornos dramáticos com todos os desfalques do time. O Mussetti chega com as notícias do Peixe. Boa noite, Michele. Boa noite pra todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Hoje é dia de decisão pro Santos, que enfrenta o Atlético Paranaense. Logo mais às 9h30 na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No programa de ontem, a gente comentou sobre os vários problemas do técnico Fábio Carilli. E no total são 14 desfalques, incluindo 5 zagueiros. Então o Carilli quebra a cabeça pra montar esse time. A provável escalação é João Paulo no gol, Pará, Vinícius Balheiro, Wagner Palha e Felipe Jonathan. Jean Mota, Carlos Sanches e Gabriel Pirani, Marinho, Lucas Braga e Raniel. Vale lembrar que o Santos perdeu por 1x0 lá no dia 25 de agosto na Arena da Baixada e precisa de dois gols de diferença pra avançar diretamente no tempo normal. Um gol de diferença leva pros pênaltis e o Atlético tem a vantagem do empate. É isso. Um abraço pra vocês e bom final de programa a todos. Beleza. É, é complicada a situação do Santos, mas antes, quem vai poder acompanhar o jogo do Santos, sabe quem é, que é uma notícia boa? É o nosso Rei Pelé. Ele saiu da UTI, foi pro quarto no Hospital Albert Einstein, onde ele tá já se recuperando, mas segue internado depois da retirada de um tumor no intestino. Notícia boa, né, Santos? Sem dúvida alguma, o nosso desejo, né, pra uma pronta recuperação do Rei Pelé, que não nos dê sustos assim. E em relação ao Santos, tá aberta a disputa com o Atlético-Pradaense, o Santos que, sob o comando do Fernando Diniz, havia perdido lá, perdeu em Curitiba por 1x0, joga em casa, precisa de uma vitória por dois gols de diferença, é difícil? É. É o contrário, né? Acho que joga lá, né? Não, é aqui. É aqui? É aqui, é na Vila. Precisa de uma vitória por dois gols de diferença, mais um gol de diferença, leva a decisão pros pênaltis, não tem o critério do gol marcado fora na Copa do Brasil. Então, 2x1, 3x2, 4x3, não muda absolutamente nada. Sabe o que acontece, Celso, Michele? São dois times desfigurados, né? E com técnicos novos. O Santos desfigurado pelos desfalques e o Atlético-Pradaense desfigurado porque não tem treinador. O treinador português pediu demissão e o pai dele criticou a direção do Atlético-Pradaense lá em Portugal, muito grande. Então, acho que eu vejo aí, o único jogo que eu vejo, um equilíbrio, um equilíbrio porque o Santos tem condição de vencer? Tem, mas o Atlético-Pradaense tem uma garotada legal, é um time que sabe jogar o mata-mata. Lembra que você fala esse negócio de culpeiro, tá? O Atlético-Pradaense é um time que sabe jogar esse tipo de competição. Beleza. Olha, tem uma questão aqui pra falar com vocês. O seu time já trocou de técnico? E aí